Boa tarde galera, falando aos desavisados que ficam vociferando, defendendo a intervenção militar, eu vou explicar alguns detalhes sobre essa questão. Segundo a legislação atual, a única pessoa que pode decretar intervenção militar diretamente é o presidente da república, porque haja visto que o presidente da república do Brasil é o chefe das forças armadas. E qualquer outro órgão que queira pedir intervenção militar tem que pedir autorização à presidência da república. E ficar vociferando, defendendo a intervenção militar, principalmente em veículos públicos, como por exemplo a internet, é crime. E se a pessoa for militar, é cabível até de expulsão das forças armadas em subordinação ao chefe maior do estado, que é o presidente da república do Brasil. E outro detalhe também, ao contrário que esses cérebros de minhocas pensam, houve corrupção na ditadura, tanto por parte dos membros militares, como por parte de políticos, deputados, senadores, do período da ditadura militar. Não é à toa que membros em que estão envolvidos na Lava Jato, tipo o Paulo Maluf, já era político naquela época. Aquele cidadão que foi ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que está preso lá nos Estados Unidos, era membro do Partido de Sustentação da Ditadura Militar. Por isso, galera, em vez de ficar dizendo que a ditadura não tinha corrupção, pegue um livro de história e estude. porque não tinha denúncia, não era permitido ter denúncia, isso não significa que não havia corrupção. Ocorreu vários casos de militares que faziam serviço, por exemplo, contrabandistas, que inclusive matavam contrabandistas rivais para pegar as cargas para pessoas que eles eram contratadas para fazer a segurança, né. E sem falar que homens, por exemplo, que como, por exemplo, o amigo do Michel Temer, o tal do coronel da reserva da polícia militar. Um coronel teria a capacidade financeira de ter o patrimônio que esse senhor tem. E aqui eu não estou afirmando que ele seja desonesto. Estou falando que uma das denúncias que já ocorreu, né, sobre esse coronel amigo do tema ter sido testa de ferro dele, né. Mas isso aqui eu não quero entrar no caos. E para finalizar eu digo, a democracia tem N defeito, mas tem um ponto positivo que torna ela superior a todos os regimes autoritários. Ela não te dá ilusão sobre a idoneidade de seus governantes. É, cabe ao povo se movimentar e cobrar mudança, cobrar um novo país, se unir, parar de briga, boba, parar de briga, boba, e dar um checkmate nessa coisa toda que está aí. É isso, galera. Espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo, porque a intenção não é nem promover uma discussão política, mas é explicar elementos sociológicos e mesmo do direito penal também, do direito público também. Então, galera, dê o joinha, dê joinha, comente aí, inscreva-se no meu canal, compartilhe esses vídeos nas redes sociais que para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV, e falou!